Olá, é Loção Felice por aqui, hoje para falar sobre os fundamentos do marketing digital no email marketing. Sim, muitas pessoas acham que o email não se usa mais, que não é uma boa plataforma, que emailing não funciona. Eu estou aqui para desmistificar um pouquinho disso. Em primeiro lugar, quem que abre seus e-mails? Quem que de fato olha para os e-mails? Todo mundo tem uma caixa de e-mail, a gente precisa disso. No mundo digital, não tem quem não tenha seu e-mail, mas quando você vai disparar uma campanha de e-mail, você tem que lembrar que essas pessoas se cadastraram para falar com você. Por isso, não compre lista de e-mails, tá? De jeito nenhum. Construa a sua lista. Faça esses cadastros. Incentive que as pessoas mandem o e-mail dela para vocês. Pode ser através da oferta de um produto gratuito, pode ser um material ao vivo que você vai fazer, né? Uma gravação, alguma coisa, uma ação especial. Mas, né? Você pode talvez até mandar uma amostra do que você faz para ela e para isso você pede um e-mail. Não deixe de salvar os e-mails das pessoas, porque uma vez que elas já te conhecem, elas abrem o teu e-mail. Uma vez que elas já sabem quem você é, elas vão lembrar que elas realmente te deram o e-mail delas. E aí, você consegue ter uma conversa bem direta, você e o teu usuário. E como é que funciona? Então, você tem uma plataforma em que você é o remetente, você se configura ali e você gera as mensagens, dispara as mensagens a partir dessa plataforma. E aí, você vai ter as taxas de aberturas e cliques. Então, para quem você mandou, você vai conseguir saber quantos abriram, quantos clicaram no link que tinha dentro do seu e-mail. E com isso, você vai melhorando a sua reputação. Então, é muito interessante você ter um engajamento e ter uma conversa leve, agradável, convidativa. Algo que realmente te aproxime do público. Porque quanto mais as pessoas abrirem e clicarem, quanto maior for o seu engajamento, melhor é a sua reputação para você não ficar caindo na caixa de spam. Tá? E por quê? Por quê? Nossa, tem todo esse trabalho de ficar engajando. Não é um trabalho tão complexo assim. E o retorno é muito alto. Você paga uma plataforma de disparo de e-mails e dessa plataforma, você pode disparar quantas vezes você quiser. Então, por uma taxa fixa mensal, você pode alcançar todas as pessoas da sua lista, muitas vezes. E você vai ter um retorno alto, porque essas pessoas já te conhecem. Elas já estão engajadas com você. Então, a probabilidade de você gerar vendas é maior. O lead que está ali, já no meio da sua jornada de conversão. Se você não assistiu ainda, aqui no curso de Fundamentos de Marketing Digital, a gente tem um vídeo todinho explicando sobre o funil de conversão. Tá? Então, as pessoas que entraram na tua lista já estão do meio para o fim. Ou seja, você tem uma conversa direta com aquelas pessoas que já estão considerando comprar de você, investir em você. Você também tem muitas possibilidades de formatos. Você pode testar vários tipos de assuntos, ou formato mais texto, assim, um textão no newsletter. Você pode testar, colocar uns GIFs. Você pode testar, usar um HTML bonitinho, formatadinho. Enfim, você tem muitos testes dentro dessa mesma mensalidade fixa que você está pagando na plataforma que você escolheu atual. E aí, é ótimo você ter muitas possibilidades dentro de uma mesma plataforma. É o contato direto com os seus clientes e você pode automatizar esse contato com os seus clientes. Quem nunca fez uma compra numa loja e não chegou o e-mail de compra? E aí, você está lá em casa, você acabou de investir seu dinheiro num produto, seja ele qual for, e não chegou um e-mail de confirmação? Será que você investiu no lugar certo? Será que você não caiu numa fraude? Então, algumas coisas, né, que transmitem credibilidade, que aumentem o relacionamento com o seu cliente, são automatizáveis. Você não precisa esperar chegar amanhã, às 9 da manhã no trabalho, para escrever um e-mail falando obrigado pela sua compra. Isso você deixa pronto dentro de uma plataforma de e-mails, de mailing, né, de e-mail automatizado. Então, super recomendo. E você consegue falar com toda a sua audiência, toda. Quem acabou de se cadastrar, quem já comprou, quem já comprou várias vezes, quem comprou no passado, mas faz tempo que não volta. Você consegue segmentar todo mundo que está dentro do seu público e ter mensagens próprias para cada um deles em cada etapa. Isso é muito legal. Para você ter eficácia, é importante você não tratar todo mundo como se fosse a mesma coisa, certo? Então, você sabe que você vai ter uma lista de clientes, você vai ter as pessoas que já não são clientes mais, você vai ter as pessoas que compraram um determinado produto ou contrataram um determinado serviço, mas não os outros. Você pode ter categorias, né? Então, pelo perfil das pessoas mais velhas, mais novas, onde que moram, isso tudo você também consegue configurar nas suas listas. Na hora de criar as listas, na hora de obter um cadastro no formulário, essas coisas são todas integráveis, você consegue já ir delimitando. Essa pessoa clicou, essa pessoa assistiu, essa pessoa já baixou meu material gratuito. E à medida que essa pessoa vai interagindo com cada uma das etapas ali que você desenhou, você vai saber o grau de interesse dela no seu produto hoje. Claro que você tem que ter um objetivo, né? Tenho falado em todos os vídeos aqui do curso de Fundamentos do Marketing Digital, que o objetivo é muito importante. E você vai direcionar essa pessoa para o que você espera dela. Não adianta nada você ter um e-mail incrível que acaba sem pera em cabeça, que acaba sem uma chamada. Então, procure incluir essa chamada, né? Você faz um assunto bem atrativo e você, na hora de escrever o texto, você vai direcionar essa pessoa para a ação que você espera. Então, clique aqui e se inscreva para participar ou venha, aproveite agora, né? A oferta é só até hoje, é só esse final de semana, enfim. A chamadinha é importante. Você pode falar para ela que está rolando uma oferta e não falar onde é que ela faz a compra. E aí, ela vai ter que te jogar no Google para te achar, para daí clicar no anúncio, para daí conseguir entrar no teu site? Não, aproveita e coloca isso dentro do e-mail, né? Está rolando uma super promoção, clique aqui e garanta a sua oferta. Então, você já coloca essa chamada dentro do próprio e-mail. Não deixe de engajar. Já dei um exemplo agora há pouco, né? As pessoas que já pediram com você, como é que está o pedido delas? Ah, mas o que eu vendo é um curso online, a pessoa entra e daí eu sei lá como é que está, né? Eu consigo ver qual o status, quanto do curso que ela fez. Poxa, será que não era legal ter um e-mail de incentivo para quem abandonou o curso na metade? Será que não era legal ter um novo e-mail quando ela conclui para dar parabéns e contar para ela sobre outras coisas que ela pode explorar? Ou, eu quero saber mais, eu estou pensando em criar alguma coisa nova, queria ouvir a opinião dos meus clientes, queria saber o interesse delas sobre esse outro assunto. Pode ser uma boa. Newsletters são sempre boas. Newsletters mostram para o teu público que você acompanha o mercado, que você sabe o que está acontecendo e você não está pedindo nada em troca. Você não está vendendo nada, você está só entregando conteúdo de qualidade sobre um tema que ela já mostrou que ela gosta também. Então, você constrói essa conexão ou passar credibilidade numa newsletter. E, óbvio, se você estiver fazendo uma oferta, por mais que você tenha campanhas rodando por todo o canto dessa internet de, meu Deus, você não vai deixar de falar com o seu público quente que tem aqui dentro do seu mailing, né? Dentro da sua lista de possíveis clientes. Você vai mostrar a sua oferta para eles também. As taxas de venda, quando o público está bem quente, está bem acompanhando ali as suas novidades, costuma ser muito boa. Eu coloquei esse asteriscozinho aqui embaixo sobre os componentes orgânicos. Por quê? Porque eles trazem também essa proximidade. Quando a gente dispara um e-mail marketing, ele vai para muita gente, né? E as pessoas muitas vezes recebem e falam Ah, mais uma oferta, mais uma promoção. Você já pensou se você puder colocar o nome dessa pessoa no assunto do e-mail? Se você puder começar falando Oi, fulano! Tudo bem? Você fala o nome da pessoa, da forma como a própria cadastrou. Ela vai falando Nossa, é comigo! Ou, ao longo do texto, né? No meio das suas outras opções ali que você tem, você pode citar a cidade onde ela está, e daí você coloca uma variável dinâmica de cidade. Você pode falar sobre um determinado produto que ela já viu, e aí você põe a variável dinâmica relacionada àquele produto, enfim. Todas as plataformas de e-mails disponibilizam esses componentes dinâmicos e eles tornam a mensagem muito mais um para um, o que aumenta também as nossas taxas de sucesso. Aí, o pessoal fala assim, puxa, mas eu vou mandar um textão ou eu tenho que fazer um HTML todo bonito e tal? Tem que testar, né? Essa é a verdade. Marketing digital é muito baseado em experimentos, em testes. Então, aqui, a gente sempre recomenda testar. Se o teu público vai interagir com uma mensagem só de texto, assim como se fosse, sei lá, o dono da empresa escrevendo mesmo para você, ou fazer um design bonitão, as plataformas têm até modelos prontos que você pode personalizar, mas, às vezes, teu público vai olhar e falar, puxa, que frio, ai, essa foto, tal, é um pouquinho mais complexo, depende muito do nicho que você está trabalhando. Então, não deixem de experimentar, seja qual for o formato que você está desconfiado e pode fazer um bom, te dar um bom ator. As ações mais frequentes têm que automatizar, não tem jeito. A pessoa fez uma compra, já recebe a confirmação. Se ela interagiu, se cadastrou com o formulário gratuito, manda um e-mail confirmando que o cadastro dela foi recebido. Qualquer interação que você tiver dentro do seu site, enfim, do seu produto, do seu curso, seja o que for que você está trabalhando, procure automatizar. A pessoa que interagiu aqui vai receber ali, ai, depois de alguns dias, ela vai receber um segundo e-mail, faz um acompanhamento para que essa pessoa não se sinta abandonada por você, né, para não ter que ficar depois perguntando como é que está o status da minha compra. e isso mesmo quando não é feita uma compra, digamos que você tem alguma ação que vai acontecer, essa pessoa já está inscrita, mas você deixa algum tempo ali, você tem algum tempo até acontecer, enfim, você não quer perder o engajamento dessa pessoa, você pode perguntar, fazer outros e-mails mais interativos, estimular que ela te responda, fala assim, conta aqui para mim, me responde, ou fiz uma pesquisa aqui, queria ouvir a tua opinião, responde para mim por gentileza, né, depois que a pessoa já recebeu um produto, você pergunta para ela o que ela achou, é sempre muito importante porque as pessoas gostam de ser ouvidas, e aí você automatiza também as respostas, que é o ponto 2. Então, você provocou uma interação, a pessoa te respondeu, você vai deixar ela no vácuo? Não, você responde também, e aí você usa aqueles caracteres dinâmicos, né, aquelas automações para que essa pessoa se sinta realmente ouvida, acolhida. E acompanhe as métricas, né, então você vai fazer muitos testes, se é HTML, se é texto, se vou usar no assunto uma determinada palavra, uma determinada frase, então, não deixe de acompanhar as métricas, o que teve mais abertura de e-mail, o que teve mais cliques, como que as pessoas estão reagindo, se você dispara com muita frequência ou com uma frequência muito espaçada, fique sempre de olho em como é que está a reação do teu público. Então, e sobre testes, então, é o que eu venho falando, né, experimentar, buscar, é, colocar uma chamada, um botão, ou só um texto, enfim, você vai fazer muitos experimentos e, com frequência, é interessante limpar a base de e-mails, o que que é isso? Ai, mas a minha base estava chegando em 15 mil pessoas, eu limpei ela, ela foi pra nove. Sim, você vai perder pessoas, mas você vai perder pessoas que não estavam interessadas. Então, se elas não estavam interessadas, por que mantê-las? Mas vão ficar recebendo e-mail, vão se sentir importunadas por você e você não vai ter um retorno, você vai ter taxas menores de engajamento de cliques se você mantiver uma base suja, né, suja. Você corta as pessoas que não estão abrindo seus e-mails, que não estão clicando, que não interagiram, todas as plataformas têm ferramentas pra gente fazer essa limpeza de base e aí você fica só com quem realmente está interessado, isso vai fazer aumentar as tuas taxas e você continua trabalhando pra alimentar essas bases, pra trazer gente nova sempre. Não deixe de integrar a plataforma de e-mail com outras plataformas de marketing, como Google Analytics, Facebook Ads, Facebook Públicos, né, ou os anúncios de cadastro, que é esse Facebook Lead Ads, você sempre pode integrar, né, a pessoa se cadastrou lá no Facebook, ela vem parar aqui dentro da sua base, os formulários do site, gente, já pensou ter que fazer manualmente? A pessoa se cadastra, você baixa uma base manualmente, importa, olha o atraso que dá no disparo, então você precisa estar com essas bases, com essas plataformas integradas, para que cadastrou aqui e já recebeu e-mail lá, imediato. Google Ads também nos permite ter algumas ferramentas aí de integrações que vão otimizar a coleta de novos cadastros, né, de novos leads e também nos dá mais insights. O que é não fazer? Não compre listas. Não compre. Ah, mas é porque o cara que me vendeu falou que essa lista tem 100 mil nomes de pessoas interessadas no que eu faço. Mas você sabe. A gente não sabe. E essas pessoas não se cadastraram. Então, isso é criminoso, tá? O ficar comprando dados de pessoas que não se cadastraram para importuná-las com propaganda que elas não pediram para ver, hoje, já é considerado crime, né? Vazamento de dados de pessoas. Então, não compre. Não compre. além de estar jogando seu dinheiro fora, você vai incomodar essas pessoas e ainda corre o risco aí de ser acusado de algo mais grave. Crie suas listas, convide, engaje, encante, né? Ofereça algo de valor para que essas pessoas estejam na sua lista. E procure testá-las com cuidado, né? Não vai sair também disparando e-mail todo dia que você vai acabar virando a tia chata do zap zap que manda bom dia todo dia. Não, né, gente? Então, vamos ter um pouco de cuidado também se colocar no lugar da pessoa que está recebendo. Cuidado com o spam. Tem várias recomendações aí sobre como não cair no spam, porque é muito comum, né? A pessoa acabou de se cadastrar, ela ainda não tem nenhuma interação com o seu e-mail, então pode acontecer de você cair no spam. Ai, mas as pessoas estão se cadastrando e mesmo assim o meu e-mail vai para o spam. Sim, porque as plataformas, os servidores de e-mail que recebem, né? Então, o Gmail, o Hotmail, seja qual for o Outlook, tal, eles têm alguns filtros e se você não é um usuário comum, não é um e-mail comum, não é um remetente comum para aquele usuário, você pode cair no spam, sim. Mas avise as pessoas, fale, puxa, olha lá se eu não caí no seu spam. Se a pessoa, se você caiu no spam no seu cliente e o seu cliente salva você como não spam, está resolvido. Então, você engajando certinho o teu cliente, você vai evitar. Mas você também pode evitar os termos apelativos, né? Oferta, promoção, desconto, clique, colocar um monte de emoji no assunto, são coisas que já pagam teu e-mail automaticamente no spam. Não esqueça de configurar scripts de segurança, é uma coisa um pouquinho mais técnica, todas as plataformas ensinam a gente como fazer, mas se você está configurando uma plataforma de e-mail marketing agora, já procure saber quais são os scripts e como fazer essas configurações, eles nos garantem também uma melhor entrega. não se esqueça que as pessoas também olham os e-mails no celular. Se você configurar um HTML, uma imagem, ou às vezes um texto muito longo que fique ruim de ler no celular, você pode perder essa pessoa. Cuidado com escrever demais, né? Porque muita gente acaba não lendo ou pula os pedaços, não lê a mensagem inteira, então cuidado também com a mensagem, você vai ter que testar isso aí. Não fale com todas as pessoas do mesmo jeito, que seria usar a mesma linguagem, né? Então, se você tem clientes e ex-clientes, é diferente. Por que esse cara virou teu ex-cliente? Por que ele se afastou? O que aconteceu? Você vai trazê-lo com uma linguagem muito diferente de quem está aqui comprando de você agora. A pessoa que está comprando de você, ela vai falar de uma outra forma muito mais amada. amistosa. Não deixe, né, para mandar e-mail só quando tem oferta. Só a hora que tem oferta eu aviso meus clientes. Mas o que você está fazendo no meio tempo? Você não está pesquisando? Você não está estudando? Você não está criando coisas novas? Poxa, é legal mostrar que você tem outras coisas para oferecer além de uma promoção ou duas ao longo do ano, certo? Então, vamos tentar trazer esse cliente para a próxima sem ficar só na oferta, promoção, desconto. E não deixe o seu contato sem resposta. Se ele te respondeu um e-mail, responda de volta, né, mostra para ele que você leu. Isso já faz uma tremenda diferença. aqui eu tenho alguns modelos de plataformas, alguns nomes, né, de plataformas que vocês podem usar para conhecer um pouquinho melhor. O MailChimp é a mais popular deles, é baratíssima, tem um formato gratuito, bem limitado, né, mas que, enfim, está lá. ActiveCampaign, RD Station, Egoi, SendingBlue, algumas são mais do que plataformas de e-mails, elas vão bem além de só ter um disparo de e-mail. Mesmo assim, elas começaram a partir disso e eu acho bem relevante conhecê-las, tá, se você quer atuar nessa área. Sobre e-mail marketing, é isso, é uma plataforma antiga que ainda funciona bem pra caramba e se você quer aprender mais sobre essa área, estude, pesquise, né, dê um Google aqui nessas recomendadas e até a próxima!